Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete que vai partilhar a Palavra de Deus para nós, antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela passe à frente e nos dê a graça de um coração acolhedor a esta Palavra. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria poder estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Meus irmãos, que Deus hoje possa te abençoar e que essa Palavra possa fazer a diferença, que é uma Palavra de gratidão, é uma Palavra de amor, é uma Palavra de ensinamento ao Senhor, do Senhor para cada um de nós. Eu convido você a abrir na Palavra de Deus, Salmo 100, versículo 1 a 4, que vai nos falar assim, Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, esse salmista Davi, né? Salmo, Davi vai falar algo precioso a nós, precioso a uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus nessa terra. Ele foi um rei, ele foi um escolhido, ele foi ungido entre tantos homens no tempo dele para ser o rei Davi, para ser aquele percussor, aquele que estava à frente, aquele que fazia a vontade de Deus, aquele que lutava, aquele que um dia sendo ungido no óleo do Senhor, pela unção do Senhor, ele começou então a fazer a obra de Deus acontecer através da vida dele. E nesse salmo, ele vai fazer essa oração como um rei, um rei que está disposto, um rei bem disposto, que quer e pede para o Senhor que ele quer ter um coração puro. Ele quer fazer a vontade de Deus. Ele não quer que Deus olhe para a vida dele, para aquilo que ele vive todos os dias da vida dele, no seu ministério, de estar à frente de um povo, de tendo essa vocação. Ele não quer desagradar o Senhor. É isso que o Senhor hoje quer me chamar, quer chamar a minha atenção, quer chamar a sua atenção também. Talvez você é uma pessoa que está me escutando e que você serve o Senhor dentro da sua casa ou na igreja, serve o Senhor em alguma pastoral, algum movimento. Mas o Senhor hoje, ele quer que eu e você olhamos para dentro do nosso coração e questionarmos a nós mesmos. Eu estou agradando a Deus? O meu coração é um coração que busca estar na presença de Deus? Ou melhor, o meu coração é um coração que busca fazer a vontade de Deus? Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai falar que todo aquele que tiver um coração puro, tiver as mãos limpas, ele tem alegria de entrar no reino dos céus. É isso que o Senhor quer de mim e de você hoje. Sabe, muitas vezes nós andamos, percorremos por este mundo e não nos questionamos se realmente a gente deseja fazer a vontade de Deus. Ou melhor, a gente deseja estar na presença de Deus. Ou melhor ainda, a gente deseja ir para o céu. Porque todos nós queremos, mas desejamos precisar estar na presença, fazer a vontade e ser aquilo que agrada o Senhor. Essa faz a diferença. Esse rei Davi, ele teve essa convicção, ele teve essa consciência e ele era um homem de oração, ele era um homem que buscava o Senhor, ele era um homem que queria agradar o Senhor em todas as suas atitudes. E hoje eu e você somos convidados a isso também, a questionar. A minha vida agrada o Senhor? Quando o Senhor olha para mim, quando o Senhor olha os meus atos, as minhas palavras, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, porque o Senhor é aquele que conhece o coração. É ele que adentra o nosso coração desde o momento que nós levantamos, também no momento que nós estamos dormindo, também em todas as situações da nossa vida. Nós, como se diz assim, às vezes queremos nos esconder para o irmão, os nossos amigos, as pessoas que nós convivemos, não conhecem o nosso coração. Mas Deus conhece. Deus conhece os nossos pensamentos. A palavra de Deus vai falar que antes de nós falarmos uma palavra, Deus já sabe o que vai ser falado. Antes de nós pedirmos ao Senhor alguma coisa, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Antes de nós agirmos alguma coisa, Deus já sabe como que nós agiremos. Então, meus irmãos, hoje nós temos que olhar para dentro da nossa vida e olhar as nossas atitudes, pequenas atitudes, pequenas atitudes, né? Nós também precisamos ter esse desejo de estar na presença de Deus e olhar e falar, Senhor, isso te agrada? Sabe, muitas vezes, meus irmãos, nós temos decisões a tomar, né? Nós temos como jovem as vocações, nós temos dentro do nosso casamento, decisões com o nosso marido, com a nossa esposa, decisões para educar os nossos filhos, decisões para contratar pessoas, decisões para fazer nos negócios, no comércio, na nossa vida pessoal. Quantas coisas! Nós somos rei, nós temos o poder, nós temos momentos de decisões na nossa vida, assim como o rei Davi, ele desejou, ele falou, Senhor, eu cantarei a sua bondade, a sua justiça, a vós, Senhor, salmodearei, pelo caminho reto quero seguir. Meus irmãos, como é importante nós queremos caminhar e no nosso caminhar ter atitudes de homens e mulheres que querem ter um coração reto aqui nessa terra. Então, nós também somos rei diante das nossas decisões, diante da nossa vida, nós nos tornamos reis também, como Davi. E hoje o Senhor nos chama a nós olharmos para Deus e falar, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso te agradar, Senhor, eu quero fazer a diferença, Senhor, eu quero que as minhas decisões sejam conforme a tua vontade. E uma coisa eu te falo, meu irmão, se nós escutarmos a voz de Deus, se nós tivermos intimidade com Deus e Deus falar conosco que nós sermos capazes de ouvir a voz de Deus, tudo aquilo que nós tivermos que decidir será o certo. E quando nós decidimos aquilo que o Senhor quer na nossa vida, nós teremos a vitória. Isso é o Deus que serve, que nós servimos, esse é o Deus que cuida de nós todos os dias. Então, que nesse dia, eu e você possamos querer agradar o Senhor. Como agradá-lo? Escutando. Como agradá-lo? Lendo a sua palavra. Como agradá-lo? Através da oração e pedindo que o Espírito Santo nos conduza. Que você hoje possa, nesse dia, adentrar no seu quarto e rezar pedindo essa graça ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.